Oi, bom dia! Oi, bom dia, gente! É, hoje eu vou pintar meu cabelo de verdade, eu juro, por favor, não sai desse vídeo porque é sério, eu vou pintar meu cabelo de verdade, de verdade mesmo! Com tinta de verdade, dessa vez é de verdade, eu juro pra você, eu tô prometendo. Eu vou me esforçar mesmo pra ficar bom, porque se eu cagar meu cabelo agora, ele vai tá cagado assim, pro resto da minha vida. Eu só queria comentar que eu tô com muito azar ultimamente, é um péssimo momento pra pintar o cabelo, né, mas enfim. Eu gravei um vídeo ontem que era jogando Free Fire com vocês e deu absolutamente tudo errado. Em todos os pontos que poderia dar errado, deu errado, entendeu? Então assim, eu não quero que esse vídeo dê errado, eu quero que esse vídeo dê certo, por isso que eu estou aqui prometendo, dando a minha palavra, que eu vou me esforçar mais do que tudo nessa vida pra essa desgraça desse cabelo dar certo. Como vocês podem ver, meu cabelo tá muito lindo, já até pensei em raspar ele, de tanto que eu tô odiando essa merdinha. Vocês sabem que meu ruivo é natural, né? Meu ruivo é natural, mas por acaso do destino, meu cabelo tá ficando castanho. Não sei o que estava acontecendo, meu Deus do céu. Mas enfim, ó, ele tá podre agora porque eu falei, pra que eu lavasse eu vou pintar, não é mesmo? Pois é. Eu não consigo ver quantos dedos de raiz a gente tem aqui nesse cabelo. Ó, ó, quatro dedos, sei lá, cinco dedos, dez dedos de raiz. Como eu não posso ir no salão agora e mesmo se abrir o salão eu não vou, porque eu sou medrosa, cagona, eu não quero pegar... Eu vou ficar dentro de casa e aí eu falei, não vou pintar ele de ruivo, porque pode ser que fique duas cores. O mais fácil é pegar o tonalizante e pintar logo tudo de castanho, ué, ué, que delícia. Na verdade, o meu cabelo é loiro médio, mas eu não achei tinta loiro médio. Então eu comprei loiro escuro. Eu tô com muito medo, juro, de verdade. Eu comprei essa tinta aqui, veio com esse papel, eu já li ele três vezes, porque eu não quero errar em nenhum procedimento. Eu juro, eu juro, vocês nunca me viram fazer uma coisa séria, mas hoje vocês vão ver porque eu quero. E esse cabelo deve ser. Inclusive, vem uma luva junto e olha o tamanho disso aqui. Cabe cinco mãos minhas dentro dessa luva aqui. Eu não vou usar ela, porque ela vai ficar folgada na minha mão e a probabilidade de dar errado é maior. Então eu vou usar uma luva que cole na minha mão, porque eu não quero que dê errado. Esse produto é um tonalizante. Diz que sai com 28 lavagens, mas eu já pintei meu cabelo com isso aqui quando ele era natural. Eu pintei... Meu cabelo era loiro médio, aí eu pintei de loiro claro pra ele ficar mais claro. Ele acabou ficando meio ruivo também. Foi por isso que eu comecei a usar o ruivo permanente, natural. Enfim, eu não fiz teste porque eu já usei essa marca, eu já usei três vezes na minha vida. Então eu acho que não vai dar nada errado. Se cair meu cabelo, aí morre todo mundo junto. Aí eu paro de gravar vídeo pro canal, porque aí eu desisto do tudo. Ele não tem amônia, então a probabilidade da merda é menor. E como meu cabelo já é tingido, talvez fique mais fácil, ou não. Eu tô tirando fontes das vozes da minha cabeça pra eu me convencer que vai dar certo. Ele vem com isso aqui, que vai ter... Desculpa, gente, tô nervosa. Toda vez que eu vou fazer algo no meu cabelo, eu fico nervosa. Isso aqui é a tinta. Ah, Sofia, vai se comprar só um. Não, comprei cinco desse aqui, porque meu cabelo é grande. Tô brincando, eu comprei dois. Dois vai dar. Eu pego esse aqui, misturo aqui dentro, uh, passa no meu cabelo e tal. Só que vocês viram que da última vez que eu tentei tonalizar meu cabelo de rosa, deu merda, né? Dessa vez não vai dar merda. Eu comprei um kit para tintura de cabelo. Eu tô falando que eu tô levando isso a sério, eu vou levar isso a sério. Vem com um potinho de plástico, porque não pode colocar no metal a tinta de cabelo, tem que ser de plástico. Três pincelzinhos. Se essa merda der errado também, aí é que vai ser a comprovação que eu sou uma jumenta. Porque não é possível que eu der errado com tantos materiais que eu tô aqui. Vamos lá pro banheiro, que agora o negócio vai ficar íntimo. Venha comigo. Uhul! Eu juro, eu tô com muita cara de louca nesse vídeo. Sabe aquelas pessoas que não dormem há três dias e inventam de gravar um vídeo pro YouTube? Pronto, sou eu nesse exato momento. Eu comprei duas, ó. Essa caixinha tá fechada aqui. Vou abrir agora, porque eu tenho certeza, puta, que eu vou usar as duas caixas. E teve uma coisa que eu não entendi. Nesse manual de instrução aqui, que é muito tecnológico, inclusive, porque vem, ó, a luva dentro do manual. Isso aqui é uma luva. Olha aqui, olha aqui, ó. Pronto, você tem uma luva. Mas eu não vou usar essa. Aqui tá dizendo que se você tem cabelo colorido há menos de três meses, que é uma coisa complicada. Porque... Ah não, li errado. Ai, que burra, não sei interpretar as coisas. Tem dois casos que podem acontecer. Se você pintou o seu cabelo há menos de três meses e há mais de três meses. Como eu pintei há mais de três meses, eu vou seguir esse caso aqui. Que tem que molhar o cabelo antes. Eu vou ter que molhar ele agora pra aplicar, massagear, deixar por 20 minutos e enxaguar. Simples, né? Simples. Aí, ó, pra fazer, eu vou pegar isso aqui, esses dois. Faz as duas tintas, Jesus Cristo, que vai me ajudar. O meu cabelo ficar bom. Ah, e vem um banho de brilho também, que é tipo um hidratante pra você usar pra o cabelo não morrer. Aí eu abro esse potinho, pego esse treco aqui. Ah, eu sempre quis fazer isso, sempre vi isso na internet, ó. A tampa do treco abre e, ó, olha só, tá fechado aqui. Aí você vira a tampa e tem um treco que você faz assim e ele abre. Muito tecnológico. Ah, enfim, essa é a cor da tinta. A gente joga aqui dentro tudo. Sem amônia, hein? Não tem amônia, não sei nem o que é amônia. Tem que jogar tudinho. Aí agora a gente fecha isso aqui e balança. Até ficar homogêneo. O primeiro está pronto. Agora eu vou fazer o segundo. Também não aguento esse cabelo grande. Quero cortar tudo de uma vez. Vou enlouquecer, vou cortar tudo. Aí a caixa a gente joga. Faz a mesma tecnologia aqui, ó. Aperta aí. Uh. Ó, os dois trequinhos estão vazios. Agora a gente mistura esse aqui também. Agora eu tenho que molhar meu cabelo. E vocês vêm comigo, vai no meu banho. Uhul! Oi, você está dentro do meu box. Agora eu vou soltar o meu cabelo que está podre, que tem 10 metros de raiz. E vou molhar. Bora. Chegou o momento, galera. Chegou o momento que eu vou trancar o ruivo. Tá bom, meu cabelo está assim. Acho que eu tenho que pentear, sei lá. Não sei muito bem o que fazer direito agora, porque chegou a hora e eu estou só adiando. Tá bom, beleza. Vou pegar agora luva hidratante. Pera aí. Beleza. Vou pegar esse treco aqui, que se chama toalha. Vou colocar aqui atrás, para não coisar tanto o meu cabelo. Estou esquecendo o nome das coisas, gente. Estou nervosa um pouco. Bora lá. Agora chegou a hora do momento que eu vou voltar para o meu cabelo natural, galera. Quer dizer, não vou voltar para o meu cabelo natural, não é porque vai continuar pintado. Mas vou trancar o ruivo. Quem sabe um dia eu volte para o ruivo, mas eu já estava a fim de mudar, porque eu estava enjoando do ruivo natural. Passei um ano e... um ano e alguns meses. Acho que um ano e quatro meses de ruivo. E agora não serei mais. Pumbo. Espero que eu não esteja aqui dentro em casa. Tá bom, o certo seria eu dividir meu cabelo em sei lá quantas partes, mas eu não tenho piranha, nem pompom, nem nada. Não tenho nada. Vai ter que ser eu e eu, e eu e minha vida. Vou pegar o meu kit para cabeleireiros. Ai, eu esqueci de passar esse aqui. Hidratante. Você passa para não irritar a pele, ou para não manchar a pele, etc. Tipo, aqui na testa, aqui no pescoço. Gente, eu estou muito profissional, velho. Juro. Muito profissional. Ai, passa aqui, passa da orelha. Incrível. Tá bom, agora eu vou dividir o meu cabelo em... Tá tudo errado isso, eu tenho certeza, mas eu vou dividir... Vou dividir meu cabelo em parte de frente e parte de trás. Porque, não sei, meu instinto disse que é para fazer assim. No caso, essa parte da frente aqui, tinha essa parte de trás. Agora eu vou pegar o meu treco. Ai, eu estou nervosa. Vou pegar o meu treco e vou quebrar essa parte. Não sei quebrar, porque eu sou fraca. E vou começar, gente. Vou começar aqui nessa partezinha aqui. Não é possível. Não é possível que eu sou burra nesse nível. Vem para perto de mim, cara, isso aqui. Ah, vou derrubar tudo. Ó, vou colocar aqui nessa parte. Assim. E vou, ó. Ó, ó, ó. Que profissionalismo. Aí você faz assim, ó. Eu lembro que eu via os cabeleiros fazendo em mim. Deve estar meio errado isso aqui. Mas enfim. Ah, não. Tá tudo sozinho. Aí passa aqui, ó, nessa parte de trás. Agora, sabe o que é o melhor? É que meu cabelo, ele tem a raiz natural e o resto é ruivo. Se ficar dois tons, vai ficar um lixo, né? Eu não refleti sobre isso, olha essa questão. Mas eu tô pensando seriamente em colocar no potinho que eu... Ah, meu Deus. Eu tô derrubando tudo, velho. Que porra é esse tecido? Ó, vou colocar nesse potinho aqui. Tudo. Não sei se é a melhor opção, mas... Ele tá peidando. Ó. O desgrilo, hein? Muito profissa. 100%. Passa assim, nessa parte. Aí aqui é todo esse cabelo certinho, hein? Senhor, calma. Aí faz assim. Isso! Bora, Sofia, bora! Eu achava que esse negocinho tinha o cheiro melhor. Tô me intoxicando aqui. Eu nem contei, né, gente? Que quando eu fiz isso pelas... As duas vezes que eu fiz isso na minha vida, minha irmã que fazia em mim, né? Ela fazia, ela me ajudava. Sendo que o negócio nunca sai do meu cabelo. Então tem a possibilidade disso aqui não sair com 28 lavagem. Sem a possibilidade disso aqui ser uma tinta permanente. Claro que tem. Agora essa partezinha aqui. Meu Deus, eu não tô vendo nada. Mas se aqui atrás não ficar tão bom, pelo menos é atrás. Essa é a minha lógica. Tá, aí agora vamos faltar tudo aqui. Que eu acho que a raiz a gente deu uma atingida. O negócio tem um cheirinho da porra. Aí agora, essa parte aqui. Muito louco, calma. Que menina vida louca da porra. Gente, ó, eu vou continuar aqui e daqui a pouco eu volto, tá? Me desejo em sorte. É isso. Beijo. Uhul. Oi, gente. Boa noite. É o seguinte. Eu usei duas, mas eu deveria ter comprado três. Não sabia que meu cabelo era tão grande nessa desgrama. Mas é porque eu tenho bastante cabelo também. Enfim, eu fui racionalizando a tinta. E sobrou só isso aqui, que é o que eu tenho que passar. Tipo, pra massagear ele, etc. Porque eu acho que as pontas ficaram muito secas. Tipo, com pouca tinta, sabe? Aí eu vou descar meus pulos aqui. Pegar a tintazinha. Da próxima vez eu compro três. Mas, ó, olho pelo lado pouco. Pelo menos, se não ficar bom, eu posso ir ali do lado na farmácia comprar e passar por cima de novo, né? Encher meu cabelo de tinta até a morte. Mas, ó, dica pra vocês. Se você quiser fazer isso em casa, ou enfim, tonalizante, etc. Se o seu cabelo for grande e você tiver bastante cabelo, tipo, eu tenho bastante cabelo. Meus fios... Licença, sou um profissional falando aqui. Meus fios são finos, mas eu tenho bastante. Tipo, tenho bastante cabelo aqui. E aí, preciso de bastante tinta. Porque toda vez que eu ligo a câmera, o negócio começa a cair no meu olho. Fica cega daqui a pouco. Essa G aqui atrás, que deve tá seco, provavelmente. Vai ficar metade rupto, metade castanho. Aí, ó, tem um pentezinho também. Que eu acho que dá pra ir espalhando a tinta. Se meu cabelo cooperasse um pouquinho, né? Aí eu faço isso e espero 20, 25 minutos. E voltarei. Morena, meu Deus. Eu não sou mais voiva natural. Daqui a pouco eu volto. Enquanto a minha cabeça parece um ovo podre, eu queria mostrar pra vocês a situação da sala daqui de casa. Olha isso. Eu ganhei esse quebra-cabeça de mil peças, que é de Friends. O quebra-cabeça é essa imagem aqui. Tá de cabeça abaixo? Tá, Herbert. Vira aí pra galera ver. Eu montei isso aqui. Eu tô há três dias montando, juro. Eu nunca fiz algo tão difícil em toda a minha vida. Juro, minha gente. É só um desabafo aqui. É muito difícil fazer quebra-cabeça. Muito difícil. É isso. Daqui a pouco eu volto. Comer o cabelo castanho. Oi! Tô aqui no outro dia, né? Eu queria pegar algo de natural e tal pra mostrar pra vocês. Tão preparado? Sim ou não? E aí? Tô com a mesma laranja. Tchau, não! Tô com a sua tinta de 2018. Está de volta, ó. É o seguinte. Eu gostei do resultado. Primeira vez que alguma coisa deu certo, entre aspas, né? Porque, ó, se você olhar de perto assim, ó, vou dar um zoom. Vou mostrar as imperfeições mesmo, porque aqui a gente tá aqui pra isso. Peraí, você sabe melhor como é essa merda? Se você olhar de perto assim, ó, dá pra ver uma divisão. Tá vendo? Uma divisão do cabelo natural e o cabelo ruivo tingido. E assim, na luz natural dá pra ver melhor as imperfeições e tal. Mas no geral, assim, se você olhar de perto ainda vai ter uns fios que vão tá reluzindo o ruivo. Porque, gente, perda. Eu sou ruiva natural, né? Então, assim, o ruivo nunca vai querer sair de mim. Eu já tava querendo fazer isso porque eu já tava enjoada do ruivo. Vou dizer meus motivos. Um, minha raiz tava horrível. Eu tava 100% infeliz com o meu cabelo porque minha raiz tava muito grande. Dois, eu já tava enjoada do ruivo. Não aguentava mais me olhar nos pés e me ver ruiva toda hora. Três, eu tava numa vibe querendo ter o cabelo natural e tal. Por mais que não seja natural. Porque tem tinta passada por cima de tinta e por cima de outra tinta. Mas eu queria... Eu queria voltar. Eu queria reiniciar. Eu queria dar um passo pra trás. E aí, eu não sei o que eu vou fazer com o meu cabelo depois da quarentena. Não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, vocês podem me dar ideias, entendeu? Mas eu gostei. Eu gostei. Agora eu tenho que cuidar bastante dele, né? Porque... Porque senão ele vai cair de verdade. Porque eu tenho tinta por cima de tinta por cima de outra tinta e tinta e tinta. Então eu preciso dar uma hidratação massa nele. Mas eu tenha preguiça, eu vou fazer isso. Eu juro. Enfim, eu usei o tonalizante que diz que vai sair em 28 dias e etc. Eu acho que não vai sair tanto não. Porque eu já usei esse tonalizante e não sai muito. Mas enfim, se você quiser fazer em casa, faça isso. Compre um pincel... Ou menos... É. Compre um pincel. Se você não tiver um pincel... Sei lá. Use a imaginação. Muito desnivelado. Tá um pouco desnivelado, mas fui eu que fiz. Então assim, tem que ter um toquezinho. Desolvi esse tino aí. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, viu? Vejam lá no meu Instagram a reação das pessoas. Porque eu só vou postar meu cabelo depois que esse vídeo estiver aqui. Que provavelmente tá aqui agora. Mas é isso. E quem não gostou? Tudo bem. Eu respeito a sua opinião. Beijo. Tchau.